Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kingdoms. E aqui a gente vai continuar o desenvolvimento da nossa conta aí, que a gente vai fazer o jump e a gente tá auxiliando você aí que começou agora no Rise of Kingdoms a entender tudo que tem pra se saber sobre o jogo. Pra facilitar aqui o meu desenvolvimento, como eu disse pra vocês que eu ia aí desenvolver a conta um pouco mais, eu trouxe aqui a minha outra conta farm que já está aqui nesse reino. Eu tô desenvolvendo a conta no mesmo reino da minha principal pra me ajudar nesse desenvolvimento e também conseguir algumas recompensas extras do jump. Uma das vantagens de você fazer um jump em grupo é realmente ter esse suporte de outros jogadores mais experientes, poder fazer rally, poder desenvolver. Como meus horários são um pouco mais bagunçados, eu criei minha conta num reino diferente do resto do pessoal do jump, que é o reino onde tá a minha principal, porque eu consigo aí me ajudar já com a minha principal, consigo aí fazer tudo. Eles escolheram fazer o jump deles, um reino que tá terminando o KvK, pra poder pegar essas recompensas extras. O KvK do meu reino já terminou, então as recompensas já passaram. Mas, como eu ia acabar pegando a recompensa de KvK, mas eu provavelmente não conseguiria participar de rallies, entre outras coisas, guardiões e tudo mais, eu preferi criar minha conta perto da minha principal, que aí eu consigo me ajudar com isso. E também os meus amigos aqui do reino também vão me ajudar a evoluir essa conta aqui. A primeira coisa que eu tô fazendo aqui é, quando eu peço a ajuda aqui da aliança, eu já clico na ajuda aqui na minha conta farm. Você vê aqui, ó, zumbizinho ajudou, que é o nome da minha conta farm. E daí já reduz um pouco do tempo que eu precisava pra poder fazer essa construção, essa pesquisa, seja lá o que for. Pra você deixar essa mãozinha aqui no canto, é importante que você já faça isso desde o primeiro momento na sua conta. Como é que você faz pra deixar a mãozinha da ajuda, pra saber quem tá precisando de ajuda no reino, aqui no canto? Você vai vir aqui, no seu perfil, configurações, em configurações gerais, vai descer até esse item aqui, ajuda rápida, onde você vai ativar ele. Então, toda vez que alguém da aliança pedir uma ajuda, eu vou aqui colocar, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Vou fazer uma pesquisa aqui, ó, na tecnologia do KBK. Peraí, deixa eu ver o que eu tenho em crédito nessa conta pra fazer aqui. Então, ajuda da aliança, pedir ajuda aqui. Em alguns segundos a mãozinha vai aparecer aqui porque ela tá ativa. Ou não? Como assim? Vamos pedir ajuda. Aí, ó, a mãozinha apareceu aqui na ajuda. Se eu vier aqui, ó, na ajuda da aliança, vai aparecer aqui o zumbizinho, que é a minha conta principal, que eu acabei aqui de iniciar a pesquisa, tá pedindo ajuda. Eu posso ajudar por aqui, ou também posso simplesmente clicar aqui, que vai muito mais rápido a ajuda da aliança, ó. Várias pessoas já me ajudaram. Olhando aqui também dá pra perceber quantas ajudas você já recebeu. Por exemplo, a tecnologia do trabalho de ferro já recebeu toda a ajuda que ela podia. Se você esperar mais um pouquinho, ele vai falar quanto tempo você salvou. Eu salvei 18 minutos de aceleração no trabalho de ferro. Se eu tivesse acelerado antes de receber todas essas ajudas, eu teria gasto 18 minutos a mais de aceleração. Aqui eu recebei 6 de 7 ajudas porque eu comecei esse aprimoramento da prefeitura depois que eu já tinha evoluído meu centro de alianças pra uma ajuda a mais. Então, eu posso receber ainda mais redução de tempo. Vou aqui aprimorar mais uma vez o centro de alianças. Quanto mais alto o nível dele, mais ajudas você pode receber. Eu também aproveitei esse meio tempo pra coletar um pouco no mapa. Mas, como eu quero a ajuda dessa conta aqui com o Rallys, eu vou precisar ir pra perto dela. Então, eu preciso localizar onde é que essa conta aqui está no mapa. Peraí, tirando o zoom, já está aqui, ó. Ela está no... deixa eu aumentar aqui pra vocês verem. Ela está no 935-447 no mapa. Só que eu vou encontrar dois problemas aqui. O primeiro problema que muita gente acaba encontrando no início do jogo, na hora de teleportar, é essa mensagem que ele vai dar aqui pra mim. Eu vou tentar teleportar. Ele vai falar, ocupe todos os passos ao longo do caminho, ou use um teleporte... Ou use uma teleportação pra alcançar o território da aliança. Ou seja, eu estou fora do mapa da aliança e eu não tenho todas as passagens pra chegar ali. O que isso significa? Se eu tirar aqui o zoom do mapa, você vai poder reparar que o mapa, ele tem várias dessas linhas aqui. Que são representações das montanhas que tem entre os mapas. Então, vou aqui até perto da minha cidade novamente. Veja que eu estou aqui, ó. E em volta de mim tem diversas montanhas. Tem muitas montanhas ao meu redor. Pra eu passar de um lado da montanha pro outro, existem essas passagens aqui. Então, a sua aliança tem que ocupar essa passagem pra que você possa ir de um lado pro outro da montanha. No caso, a minha conta farm que vai me ajudar na evolução dessa conta, ela está aqui, ó, atrás dessa montanha. E as passagens que essa aliança aqui, onde ela está, possui, são essas aqui, ó. São apenas desse lado de cá do mapa. Então, se eu tentar teleportar pra qualquer lugar aqui, eu não vou conseguir. Porque eu estou sem a ocupação das passagens. Como driblar esse problema, drama? Você vai ir até o território da sua aliança. E você vai teleportar pra dentro do território da sua aliança. Então, teleportando dentro do território da aliança, ele vai deixar. Só que, como eu estou na zona 2, como o mapa já está todo aberto, e a gente está aqui, ó, no mapa, numa zona que já passou da primeira passagem, da passagem nível 2, então a gente está nessa zona aqui mais central, ele não permite que eu utilize aquele teleporte que já veio no nosso inventário, o teleporte verde de iniciantes. Ele vai querer que eu utilize um roxo territorial. Então, o que eu farei na evolução dessa conta? Eu vou pra zona 1, dentro do território da aliança. Então, eu vou vir, ó, passei de um lado da montanha pro outro, ó. Tá aqui, ó, nesse território aqui, ó, ele não vai me deixar teleportar. Só pra vocês entenderem a diferença de uma zona 1 pra uma zona 2, ó. Aqui ele vai pedir um teleporte territorial. Passei do lado da montanha pro outro lado da montanha. Já me permite utilizar o teleporte de iniciantes, porque eu estou numa zona 1, ou nas zonas externas do reino. Então, se você encontrar esses problemas na hora de teleportar a sua cidade, você já sabe como resolver. Bom, como a gente já resolveu dois problemas aqui nesse vídeo, a gente vai deixar você digerir essa informação antes da gente ir pro próximo. Já deixa o like aqui, curte se o vídeo foi útil pra você conseguir resolver os seus problemas aí. E já segue pro próximo vídeo da playlist aí pra aprender mais sobre Rise of Kingdoms. Um beijo e até. 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 Obrigado.